Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês. Deixa aí seu likezinho para não esquecer até o final do vídeo, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal para quem está chegando agora e ative o sininho e receba notificações de novos vídeos, vídeos tutoriais, vídeos informativos como esse aqui, atuações dos seus decodificadores, dicas para seu Android e muito mais galera, beleza? Ative o sininho aí, deixe seu likezinho e seja feliz aqui no canal. Galera, é um comunicado aí para quem usa esse aplicativo aí, Parciais do Cartola, certo galera? Ele vai funcionar, ele vai deixar de funcionar até a quinta rodada, certo galera? Como vocês podem ver aí quando vocês abrem ele, ele tem aqui um pronunciamento aqui, um comunicado aqui, Parciais em andamento, certo? Aqui ó, atenção, versão será desativada após a quinta rodada. Favor, baixar nova versão dos Parciais Cartoleiros 2018 na Play Store. Ela contém novos recursos para você imitar. Ou veja as Parciais também no site www.parciaiscartola.com.br. Beleza galera, então até a quinta rodada ela vai funcionar, certo galera? Ela vai ser desativada essa versão. Você vai na Play Store aqui ó, você vai abrir a Play Store e você vai procurar Parciais Cartoleiros 2018. E você vai ver que tá aqui a opção só de instalar, certo galera? Não tá a opção de atualizar nem nada. Então você vai ter que desinstalar aquela versão e instalar essa aqui, beleza galera? Para você continuar vendo suas parciais aí. Vai funcionar do mesmo jeito, certo galera? Só vai mudar porque vai ser desativada aquela versão e vai vir pra essa versão aqui mais recente, beleza galera? Então se vocês não ir lá e baixar, ela vai deixar de funcionar aí pra sexta rodada. Não vai tá funcionando mais, beleza? Então esse é o comunicado que eu tenho aqui pra vocês aí. Deixa seu likezinho aí, se inscreve no canal, ative o sininho galera e receba as notificações aí de vídeos, beleza? Esse é o recado que eu tenho pra dar. Um abraço pra vocês e fui!